Luan Street e Suzana Tavares A gente cê vai gostar Eu tenho que te deixar molhadinha A gente cê pode firmar se quiser E beber se quiser Só não pode se apaixonar Droga um doce do MD E faz acontecer Sabe eu não te faço esperar Vinte, vinte Eu vou machucar só um pouquinho Pra passar sem focar em Só posso lembrar de filho Batu, 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 batu Pra não gostosar Pra passar sem focar em Só posso lembrar de filho Batu, 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 batu Pra não gostosar